Fala galera, vamos as notícias do Flamengo, mas antes desse vídeo começar, peço que você se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho de notificações, deixe seu like, comente e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Todas as notícias do Mengão, agora aqui no Redação Ninho do Urubu. Fala, 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 nazão flamenguista, domingo é dia de Mengão, é, o Flamengo entra logo mais em campo contra o Atlético Mineiro em BH. Após conquistar sua primeira vitória sob o comandador rival júnior por 2x0 contra o Cuiabá, o Mengão inicia hoje uma sequência de dois jogos contra o Atlético Mineiro, primeiro no Brasileirão, depois na Copa do Brasil. Às 16h hoje no Mineirão, uma das grandes rivalidades do futebol brasileiro ganha mais um capítulo, com os dois times vendo momentos diferentes, mas nem tanto. Sem Bruno Henrique com grave lesão no joelho, a tendência é que Vitinha assuma a titularidade. O camisa 11 entrou também contra o Cuiabá após BH deixar o campo, mas não foi bem. Poupado na quarta-feira, Rodrigo Caio volta à zaga rubro-negro, já Thiago Maia baixa de última hora. Ontem o Fly informou que o volante se apresentou com febre e dor no corpo. Apesar do teste Covid-19 ter dado negativo, o atleta não foi relacionado. Portanto, a possível exclação do Mengão que vai a campo hoje tem Diego Alves no gol. Mateuzinho, Rodrigo Caio, Pablo e Ayrton Lucas. João Gomes, Andrés Pereira, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Vitinho e Gabigol no comando do ataque. Palpites para o jogo? Deixe nos comentários. E tem possível saída do jogador do Mengão, hein? O zagueiro Léo Pereira pode deixar o Flamengo. O jogador atraiu o interesse do time mexicano Leon, que pretende contratá-lo por empréstimo, com direito a pagamento do salário do atleta. O contrato ainda inclui opção de compra por volta de R$ 25 milhões, com a conclusão do empréstimo em um ano. A informação é dos jornalistas Emanuele Ribeiro e Fred Gomes, do Globesport.com. O jogador veio em 2020 com uma aposta de Jorge Jesus. Na época, atuações pelo Atlético Paranense chamaram a atenção do míster, que pediu o zagueiro ao clube. O Flamengo pagou cerca de R$ 27 milhões pelo atleta, que viveu constante crise com as arquibancadas no Maracanã. Na internet, torcedores do time já comemoram e pedem a saída do Léo Pereira. A equipe de reportagem ainda informou que Luiz Cláudio e Cleberson Silva, da VLK Sports, foram os intermediários, levando a oferta ao Flamengo. Nos bastidores do Mengão, é muito possível que o Fla aceite a oferta e Léo Pereira não faça mais parte dos planos do Mengão. E aí, torcedor flamenguista, você aprova a possível transferência do Léo Pereira ao Lyon? Sim ou não? Deixe a sua participação, deixe o seu comentário, a sua interação. Esse foi mais um vídeo do canal Redação Ninho do Urubu. Tudo sobre o Mengão Boladão!